Me preparei muito para essa luta, foi dois meses e meio aí muito intenso, me dediquei 100% para a preparação e é bom você vir e conseguir um resultado positivo. Eu estou orgulhoso de poder dar o show, que eu sempre falo que vou dar para o público, conseguir fazer algumas coisas e o público gostou muito da minha luta, então isso eu fico muito feliz por causa disso. Cada vez mais eu venho melhorando, investindo mais em mim, investindo mais na minha equipe e isso está fazendo eu melhorar cada vez mais. Quero muito lutar no Brasil, lutar na minha terra, seria muito legal, sempre tive vontade de lutar lá e agora tem essa oportunidade, tenho tempo para descansar, voltar aos treinos e lutar lá no Brasil. O que foi um dos biggestaus da noite esse dia? Most deles são visões do trabalho de caleides, consegue um, um trabalho que ficouder de pressão, com um tempo para o seu time de cara deida, também mais um destroza esse golpeque de baleé. Só um longo prazo, um, dicoiceira mesmo. Também Madonna, almost wins pela parte direita, um, meio dela, umg samples, um privado muito gostoso e somita um再øramos alguns deles. Estou indo para a frente, André Fialho, mesmo que ele tenha sido batido e bruja, ele ainda está indo para a frente, dando um, para tomar um. Mas parece que Michel Pajada fez o suficiente para continuar o treinamento que ele está no. E no final, eles disseram, você sabe o que? Let's just let it all fly e ver se alguém vai dar. E não um de um de um. Um, dois Warriors realmente put on a show tonight. Ladies and gentlemen, after three rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. All three judges score this contest, 29-28. For the winner, by unanimous decision, Michel DeMolito Pereira! Awww! Awww! Se inscreva no canal Se inscreva no canal